Corta aqui para a Starlink. Bem, as notícias que a gente recebe de lá, inclusive algumas vindas de Moscou, não. Eu não estou em Moscou, não. Eu não conheço ninguém em Moscou, mas eu acesso material de Moscou. Então, é o seguinte, o que ocorre? Essa semana passada, próxima passada, todo mundo viu, passou em vários lugares, umas luzes estranhas, uns raios estranhos, saindo da área de Belgorod, na Rússia. Era uma luz meia prateada, outra tinha outra cor, amarelada, um amarelo dogrado, um raio em direção ao firmamento direto. e se perguntava o que era aquilo. A OTAN... quieta. Aí começaram a jogar na imprensa, que aquilo era um fenômeno natural. Gente, a única fonte de luz natural que nós temos é o sol. e ele é um foco de luz policromático. Quando bate em alguma coisa, reverbera, dá o reflexo e você tem uma infinidade de cores. É o tal do arco-íris, a defração. É a aurora boreal. Não existe um raio sólido de uma cor só vindo da natureza. Agora, aonde vem a sacanagem disso tudo? Tem sacanagem isso aí? Tem. Da Rússia. Porque tanto o Pérez Veret quanto o Tirada... Tirada não usa raio, o Pérez Veret que usa. o Pérez Veret usa um raio. Não dá para identificar. Ele é incolor. É um raio que você não vê. É igual o vapor. Aulinha... 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 Aulinha de graça. É... Numa unidade... Numa unidade... Que há vapor... Pressurizado... 600 graus... Top. Top. Um navio... Uma caldeira... Pleno vapor. Aquilo que você vê, aqueles escapes de vapor... Que os caras ficam brigando e trocando soco... Aquilo ali é piada, tá, gente? É piada. Por favor. Não pense que vazamento de vapor de altíssima temperatura é daquele jeito, não, tá? É comum... É comum... Quem for passar ao lado de uma linha pressurizada com vapor na mais alta pressão e temperatura, ele usar um pedaço de uma tábua. e passar na frente que corta uma pessoa no meio e é invisível. Um jato de vapor vazando é invisível. Ele é tão seco, tão seco, está numa temperatura tão grande, numa pressão tão grande que ele é seco. Ele não condensa. Ele não condensa. corta você no meio e corta você no meio. Então, é a mesma coisa do raio laser lá. O tal do raio, o Pérez Verete tem um alcance de 1.100 km. pega qualquer satélite. Óbita, média, baixa, alto, pega qualquer um. Alguns muito altos, não, mas a maioria pega. Os espiõezinhos pegam, todos eles ali. e a Rússia tem. Além deles, tem o sistema Krasuska, que são unidades móveis, tipo tirada 2S, a unidade móvel. O Kibni, que é ultramóvel, que o Kibni é o que é usado dentro das aeronaves, quando as aeronaves, quando há o célebre bloqueio do Donald Cook, o cruzador americano que foi inutilizado duas vezes por um SU-24, um bombardeiro antigo, para mostrar a capacidade, aquilo ali quem faz é um sistema Kibni. E tem um Urmansk-BN, que uma hora eu venho falar só sobre ele. Essa é a oitava joia da coroa, extremamente limitada, porque com sete ou oito a Rússia está toda coberta. Acho que tem três operando. Alguém disse que ele iria operar na Ucrânia, mas pelo mesmo motivo do Armata T-14 não estar operando na Ucrânia, ele não está operando. Alguém não rastreie nenhum dado. Então, o que que aconteceu? Isso aconteceu num dia. No dia seguinte, no dia seguinte, Elon Musk se vestiu de bonzinho que veio a público fazer uma declaração de amor ao ucraniano, russo, ao planeta. Cara, tem que ver de onde vem a esmola. No primeiro momento, até falei, nossa, que gesto belo, bonito. Mas depois, vamos ver o que tem por trás disso. E eu fui atrás e descobri o que tinha por trás disso. O que tinha por trás disso? era que provavelmente alguns ou muitos dos seus satélites de comunicação da Starlink foram danificados e ele veio ao público e o Zelensky como bom ator que é, soltou os bichos nele, xingou ele, mandou ele para tudo quanto é lugar, mas para bandido não tem moral não, não tem ética não, não tem problema não. E começaram a notar falhas, falhas na comunicação do Starlink, que é quem está segurando a onda do exército ucraniano até no seu avanço. Há reportado falha de comunicação grave nos últimos dias e que grupos que estavam no ataque de uma hora para a outra estão alijados de comunicação, isso é a morte. E sendo algo fácil da destruição por forças russas e é fácil de constatar isso pela quantidade de vídeo, tem uma quantidade imensa de vídeo aqui, todos eles e simplesmente com boios de blindados sendo destruídos. Então, a história, a história do Elon Musk bonzinho querendo a paz é mais ou menos para preservar a sua empresa SpaceX, o Starlink, o sistema dele revolucionário, que tudo leva a crer que algumas unidades suas ou muitas unidades suas foram cegadas pelo sistema tirada 2S ou o Pérez ou o Pérez Veredes. São dois equipamentos junto com os outros que eu relacionei aqui que não existem no Ocidente, mas é a Rússia que está perdendo a guerra, é a Rússia que está sendo dominada, é a Rússia que está fazendo vergonha, é o exército rússico que está sendo humilhado e aí a gente pergunta como é que 100 mil homens entram no lugar onde tem um exército de 600 mil, 800 mil homens e ocupa 20% do seu território? Nossa, como é que os caras são incompetentes, são ruins?